A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego